Pessoal, de volta aqui novamente, ainda falando, respondendo aos inscritos. Perguntas frequentes que eu recebo na caixa de perguntas, ou no Instagram, ou no próprio YouTube, no canal, ou no Facebook. Bora lá! Pessoal, pergunta de inscrito no canal. Marquinhos! Marcos! Pessoal, o inversor de frequência pode dar quantas partidas por dia ou por hora? E o soft start, quantas partidas pode dar? Uma pergunta que um colega fez essa semana. Quantas partidas? O inversor de frequência não tem limite de partida, beleza? Não tem. O inversor de frequência pode acionar e desacionar quantas vezes for necessário. Porque ele já foi projetado para isso. Tem equipamento acionado por inversor de frequência aí, que liga e desliga constantemente. Mas em uma hora costuma ligar e desligar mais de 30 vezes. Beleza? Isso eu vejo muita mineração, né? Marcos, e o soft start, Marcos? Quantas partidas ele pode dar? O soft start requer um pouco mais de atenção nesse quesito. Tá? O soft start, ele é baseado, até que interessante, né? Parecido com a partida compensada. Com o transformador de partida. O soft start, a partida dele, no máximo cinco partidas. O transformador de partida também é cinco partidas. Porque o soft start, ele precisa de cinco partidas. Após cinco partidas, ele entra em falha. Já é uma questão do fabricante. Pode ter o soft start. Você pode desabilitar essa falha. Mas você pode também, com essa aplicação que você está fazendo em retirar a falha por partidas, por número de partidas. Você pode comprometer a integridade do soft start. Ele pode aquecer os seus tiristores. Temperatura, passar a temperatura aceitável. E como ele não tem a falha programada lá, esse tiristor ou transistor pode se corromper, estourar, queimar, ficar inoperante. O soft start, ele só pode dar, no máximo, cinco partidas. Por isso, que em algumas aplicações, andaram colocando a aplicação de soft start em alguns equipamentos aqui. E estava falhando muito. Porque o equipamento estava entrando e abrindo rápido demais. Ligando e desligando. Então, estava gerando a falha de número de partida. Resolveram tirar a falha de partida. O que aconteceu? Corrompeu o transistor do soft start. Entendeu, pessoal? Então, o soft start são cinco partidas. Respondendo aí, o nosso colega. Pode ter soft start que pode dar mais partidas? Pode. Existe, pode colocar, pode fazer várias partidas usando um soft start? Pode. Existe soft start que pode partir, um soft start que só pode partir vários motores, simultaneamente. No máximo, você pode colocar cinco partidas. Só que se você precisar repetir uma partida em um desses equipamentos, aí você já esgotou todo o tempo de partida. Ela vai entrar em falha. Você vai ter que esperar 15 minutos para esfriar ali a parte eletrônica dela de potência. Que é os tiristores, os transistores. Após esses 15 minutos, ela vai esfriar e você pode gerar uma nova partida novamente. Beleza? Você que assistiu o nosso vídeo até agora, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe.